O Samba Quando se tem ao lado alguém Com este ritmo que é nosso também Fazer o samba não é privilégio de ninguém O Samba não é privilégio de ninguém Quem foi que disse que o Samba tem Origem lá no morro meu bem O Samba nasce em qualquer lugar Não dou exemplo pra não dar o que falar Quando se tem ao lado alguém Com este ritmo que é nosso também Fazer o samba não é privilégio de ninguém O Samba não é privilégio de ninguém O Samba não é privilégio de ninguém O Samba não é privilégio de ninguém